Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Gente, é o seguinte, vou até sentar aqui para explicar para vocês o que eu vou fazer. É o seguinte, eu vim aqui para o estúdio enquanto a Natália está lá na sala para explicar para vocês o que eu estou pensando em fazer hoje. Hoje eu estou pensando em fazer tipo uma trollagem com a Natália, só que de um jeito diferente. Eu estou aqui no estúdio com o notebook dela. E o notebook dela tem uma webcam acoplada. E eu estava vendo um vídeo no YouTube onde uma pessoa simplesmente acessou a webcam do próprio computador e usou a webcam no associo de uma câmera de segurança, sabe? Para vigiar a casa e tudo mais. E eu achei bem legal. E eu achei legal inclusive usar isso para ver o que a Natália faz enquanto eu não estou em casa. Para ver se, sei lá, se ela tropeça em alguma coisa e aí como eu não vou estar aqui, ela vai achar que eu não vou rir. Só que na verdade eu vou ter tudo gravado na webcam. A minha ideia é simplesmente pegar o notebook dela, como é móvel, né, o notebook a gente pode ligar em qualquer lugar, eu vou fingir que eu vou levar ele lá para a sala, ligar ele na sala, botar ele na mesa da sala mesmo e vou fingir que eu estou usando, entendeu? Porque realmente algumas vezes eu uso o notebook dela para fazer algumas coisas e ela deixa. E como o meu notebook, ele é diferente, tem alguns programas que só rodam no computador dela. No meu não rodam. Então eu vou usar o computador dela para acessar esses programas e tudo mais. Fingir, né, que eu estou fazendo alguma coisa, só que na verdade eu vou colocar esse notebook virado para a sala, sabe? Porque quando eu sair de casa com o meu notebook, abro acesso ao webcam desse notebook e consigo ver tudo que a Natália estiver fazendo aqui dentro, entendeu? Se você estiver assistindo esse vídeo é porque deu certo. Eu tenho que fingir que eu estou gravando um daily vlog, tá? Ou então, sei lá, eu posso fingir que eu estou gravando um tutorial, tutorial de Photoshop, tutorial de alguma coisa de computador. Que aí justifica eu estar gravando e estar usando o notebook dela. Vou pegar o notebook dela aqui e vamos levar ela para a sala agora para começar essa trollagem. Meu bem? Amor? Oi. Ah, você está aí. Vou usar seu notebook rapidinho, tá? Tá. Eu gosto de mexer nele aqui na sala, lá no estúdio eu fico muito isolado. Eu estou gravando um vídeo, você viu? Eu estou mostrando a galera aqui como é que faz aquele negócio no Photoshop e tudo mais. É aquele negócio que eu te ensinei. Aí, galera, vocês vêm, entram aqui, ó. Aí tem que apertar esses botões aqui. É bem tranquilo, tá? Quando aparecer isso aqui, você pode apertar em cancelar. E aqui... Ah! A bateria da câmera acabou. Vou aproveitar que a bateria da câmera acabou e vou lá na minha mãe, amor. O quê? Eu vou lá na casa da minha mãe. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Vou deixar seu notebook aqui. Não precisa mexer nele não, viu? Vou até botar a cadeira aqui que depois quando eu chegar eu quero mexer nele assim. Ah, inclusive eu vou até levar meu notebook para minha mãe ver. Pronto. Estou indo, meu bem. Dormiu já? Estou quase, meu bem. Ah, é bom que você dá uma dormidinha. Eu estou indo, então. Daqui a pouco eu volto. Tchau! Agora é o seguinte. Vou abrir o notebook e já vou abrir o webcam dela para a gente ficar de olho em tudo que ela está fazendo. Vamos ver se ela vai fazer alguma coisa hoje durante a tarde. Galera, é o seguinte. Eu vim aqui para casa de um amigo meu que mora aqui perto da minha casa. Eu vou tentar assistir agora o que está acontecendo lá em casa pela webcam da minha namorada. Pelo visto, não está acontecendo nada. Ela está, ela foi para o sofá e deitou no sofá. Pelo visto, está só isso. Tá, agora ela está meio assim, sem saber o que fazer. Pegou o celular. Para onde que ela vai? Para onde que ela vai? Tá, foi para o quarto. Foi para o nosso quarto. Ó, ó. Saiu do quarto. Saiu do quarto com roupão. Atendeu o interfone. Atendeu o interfone. Não entendi por que ela entendeu o interfone, não. Será que tem alguém ali? Quem que chegou? Quem que chegou? Ela liberou para subir? Eu vou lá. Eu vou lá. Quem que é essa pessoa que chegou? O que ela está fazendo? Ah, ela deve estar entediada, tipo assim. Ela pegou o celular e começou a mexer como se estivesse entediada mesmo. Está mexendo, está tranquila. Então, vamos ver. Vamos esperar mais um pouquinho, porque eu não fiquei muitas horas ainda. Então, acho que ainda tem coisa que a gente pode ver. A gente pode esperar até anoitecer, né? Para ver se eu vou fazer alguma coisa. Eita, eita. Eita, ela viu o notebook. Ela viu o notebook. Mas não dá para ela ver que eu estou gravando. Ai, ufa. Ela não viu que eu estou assistindo o que está passando no notebook. Ela só olhou para o notebook e saiu. Nossa, ainda bem. Tá, ela abriu a geladeira. O que é isso? Alguém bateu na porta. Alguém bateu na porta. Como assim? O que é isso? O que é isso? O que é essa pessoa? Eu não estou entendendo. Um cara do nada chegou lá em casa. Um cara chegou lá em casa e ela está conversando com ele. Quem que é esse cara, mano? Quem que é esse... Ela está rindo. Ela está se divertindo com o cara. Ah, não. Estou divertindo para caramba com o cara aqui. Eu vou ligar para ela. Eu vou... Ah, peraí. Eu vou... Será que eu ligo para ela, galera? Por que ela chama um cara para ir lá para casa só porque eu não estou lá, velho? Não estou acreditando que ela está fazendo isso, galera. Não estou acreditando. O webcast está gravando tudo. Está capturando tudo. Tem um cara sentado no meu sofá. O que é que é um cara no meu sofá, mano? O cara todo... Ah, maltau. Bad boy. Bonezinho. Vai atrás. Pá. Não estou entendendo, velho. Não estou entendendo. O cara está lá ainda e ela foi lá para dentro. Ela foi buscar o que agora? O que ela foi buscar? Ô, velho. Tomara que esse cara seja só... Sei lá. Um técnico. Foram a internet. Alguma coisa assim e já vai embora. Ou, sei lá. Alguém que veio só... Não sei, velho. Nossa senhora. Tá, e aí? Ela deixou ele na... Até um perigo, né? Ela deixou ele na sala sozinho, velho. A gente não deixa as pessoas sozinhas na sala da gente. A gente tem que fazer uma sala. Socializar com a pessoa. A pessoa está no tédio. E mesmo assim tem que ficar no tédio mesmo. O que esse cara está fazendo lá em casa? Com a minha namorada, inclusive. Podia ter áudio aqui. Eu ia só falar assim, ó. Vai embora. Mas não tem, velho. Tá. A Natália apareceu. Apareceu. O cara ainda está ali. O cara agora está de boa. Tranquilo. Mexendo o celular dele. Enquanto ela está na cozinha. O que é isso? Eu estou entendendo essa visita? Não está parecendo visita, não? Ela não está falando nada com ele. Será que é um cara que... Será que ele sempre frequenta lá quando eu saio? Por isso que ele está tão à vontade? E por isso que ela está tão à vontade em deixar ele assim, de boa, sem conversar com ele? Mano, eu não estou acreditando nisso não, velho. Meu Deus, amor. Por que você está fazendo isso? Quem que é esse cara? O que ela está fazendo? Ela está procurando coisa no armário já tem um tempão. Por que ela ainda está procurando coisa no armário, na geladeira? Ela vai fazer o quê? Vai fazer o jantar para ele? Olha lá. Pegou o refrigerante para ele agora. Vai botar o refrigerante para ele tomar. Está tratando ele bem, hein? Ô, que beleza. Não, isso está demais. Isso está demais. Eu vou lá. Eu vou lá tirar a satisfação. Isso não está certo. Eu vou lá. Vini. O que você está fazendo aqui? Uai, você tinha me chamado para gravar. Hoje era o dia de gravação. Eu não entendi. O que é isso? Eu não mandei. Eu até perguntei a Natália. Cadê o Brennan? A gente falou para eu vir gravar. Então, é porque a gravação já começou hoje. Como assim? É, eu estou vendo que você está gravando, mas... Amor, lembra que eu disse que eu estava gravando um vídeo de tutorial? Na verdade, era mentira. Ah, na verdade, era para ti? Está vendo esse notebook aí, seu? Que, inclusive, está aberto nesse negócio que eu estava escrevendo avulso aí? Aham. É, na verdade, eu estava te vigiando pelo webcam do seu notebook. Esse aqui? É. Por isso que estava estranho. Por isso que eu perguntei. Eu perguntei. Ué, esse computador aberto que não estava estranho. Estava gravando o tempo todo? Estava gravando o tempo todo. Estou acreditando. Estava me espionando? Estava. Por quê? Sei lá, é o vídeo que eu te decidi fazer. Eu podia ir em casa só dormindo, que quer ver. Me ensina depois a fazer isso também? Você quer fazer isso também? Véi, é bizarro. Eu vi a Natália, inclusive, eu vi você vindo aqui, sentando no sofá, pegando um refrigerante para tomar ali na geladeira. Inclusive, chegou a encomenda para você, mas eu não vou te dar. Pois é, eu vi. Nossa senhora. Onde que ela está? Você pôde ela no quarto. Agora eu não vou te dar. Você pôde no quarto? Não vou te dar. Você é um hacker? Véi, eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Eu fui bem. Fala sério. Por isso que você está com o notebook na mão. Pois é. Galera, é o seguinte. Se você curtiu, você vai deixar seu like, porque valeu a pena. Ou foi certinho, tipo assim. Claro, não vi quase nada, né? Eu achei que eu ia pegar ela fazendo alguma coisa mais vergonhosa, mas acabou que ela simplesmente agiu normal. Eu confesso que quando você entrou, eu fiquei com um pouco de ciúmes. Porque eu não sabia que era você. Você entrou, aí você sentou ali e tal, não dava para ver seu rosto. Ah, entendi. Só dava para ver que tinha alguém, tipo assim, entrou alguém. Aqui, entendeu? Não, e eu nem reparei esse nó de lugar. Eu reparei depois que eu fui sentar aqui para tomar o refrigerante, que eu fui ver. Pois é. E outra. Eu também tinha esquecido que eu tinha te chamado para gravar hoje. É. Aí eu falei, aí tipo, você chegou aqui e eu falei, pô, quem está entrando lá em casa? Não estou entendendo. Não, e eu cheguei e perguntei, não, até, cadê o Breno? Por que eu falei, ah, isso? Ele me chamou para mim. É, galera. Deixa seu like se você curtiu essa trollagem. Se vocês quiserem, eu posso até fazer uma parte 2, assim. Mas eu tenho que esperar um pouquinho, porque senão a Natália já vai estar desconfiada. Não pode ir nada. Entendeu? Mas deixa seu like que eu posso dar um jeito de fazer algum outro tipo de trollagem igual essa, tá? Se inscreve no canal também se você não for inscrito, tá? Porque tem vídeo todo dia aqui no canal. Sem exceção. Tem dia, inclusive. Tem dois vídeos. Então, se você se inscrever no canal, você não vai perder nada do que eu posto aqui para vocês. Fechou? Canal do Vini e canal da Natália estão aí na descrição para vocês conferirem o vídeo deles também. Os vídeos deles, né? Porque eles postam vários vídeos por dia também e é bem legal, tá? Então é isso, galera. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!